Hoje, a gente tá aqui com ela pra falar sobre aposentadoria, como é o nome? Querem tratar da aposentadoria, o tema que não foi passado, aposentadoria por tempo de contribuição. Se ela acabou ou não, se ainda tem direito ou não, né? E aí eu vou explanar um pouquinho sobre isso. E trazer esclarecimentos. Então, tá no ar o nosso Café com Leia. Tá aí, meus amores. E mais uma vez, você participa comigo pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais e também arroba stefania.fernandes. Tá certo? Já manda a sua mensagem pra gente. Hoje, a gente vai falar sobre aposentadoria, especificamente para aqueles que completaram 35 anos de contribuição. No caso, os homens e 30 anos, as mulheres, né? Com mudanças recentes aí na Previdência. Na verdade, essa Previdência só vive mudando. Já até, não sei mais, é meu lado legislativo aí de... Estefania, é difícil, Estefania. Meu Deus, você já mudou tudo. Muda toda hora. Pelo amor de senhor, gente. Então, o que foi dessa vez, doutora Adriana? O que que tá acontecendo, mulher? Olha, Estefania, na realidade, a gente vê muita manchete na mídia pra chamar atenção pra aquele vídeo, pra aquela matéria. Mas eu quero acalmar os corações e dizer que não é bem assim. Não tem mudança. Pelo menos agora, agora não teve mudança. O que eu posso afirmar é que pessoas com homens 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar. Mas, vírgula, existe algumas regras que ele vai ter que implementar a partir de agora. Mulheres com 30 anos de contribuição também poderão se aposentar, mas existem algumas regras. E aí, é a importância de eu falar, antes da reforma, e aí que fique claro, a reforma se deu no dia 13 de novembro de 2019. Antes da reforma, existia a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição era aquela, Estefania, que você começou a trabalhar muito jovem. Uma mulher, por exemplo, trabalhou 30 anos completo, 30 anos, preencheu todo aquele período de contribuição, independentemente da idade que ela tinha, ela poderia ter 45, 47, 48 anos, poderia ser nova. Ela ia lá, requeria sua aposentadoria e era concedida a aposentadoria. Bastava ela ter 30 anos de efetivas contribuições. O homem, do mesmo jeito, bastava que ele tivesse 35 anos de contribuição, ele poderia ter 50 anos, poderia ter 55. Até aí, estava tudo bem, obrigado. Mas aí, em 2015, surgiu o fator previdenciário. E o que é o fator previdenciário? Foi uma barreira que criaram para que essas pessoas jovens demais não se aposentassem sem uma penalidade. E aí, uma mulher jovem, com 47 anos, tinha 30 anos de contribuição, ela pedia a aposentadoria dela, mas ela era penalizada. Por quê? Porque o fator previdenciário, ele levava em consideração a sua expectativa de vida, o teu tempo de contribuição e a tua idade. Então, como tu ia passar muito tempo aposentado, o que o fator previdenciário fazia? Cortava a tua aposentadoria. Tu começava lá com 70% daquilo que você teria direito. Bom, para melhorar a situação, para amenizar a situação, veio a regra dos pontos. Que pontos são esses, Dona? Aí, muita gente enlouqueceu o cabeção. Meu Deus, agora eu vou ter que me aposentar aos 85 anos de idade? O homem com 95 anos de idade? Calma, gente. Não é assim. A regra de pontos, ela leva em consideração a quantidade dos anos de contribuição que você tem, mais a sua idade. E se desse aquele ponto, em 2015, se desse aquele ponto, atingisse, por exemplo, eu sou mulher, aí eu tinha 30 anos de contribuição e tinha 55 de idade. Somando isso, dava 85. Pronto, estava apta para me aposentar. Mas se não desse, aí eu não podia me aposentar. O que eu quero que fique claro para você que hoje está em casa assistindo esta matéria é que se em 2019, até o dia 12 de novembro de 2019, você mulher tivesse 30 anos de contribuição e você tivesse 56 anos de idade, você pode pedir hoje a tua aposentadoria de maneira integral. Se tivesse contribuído, né? Isso é que fique claro, viu, minha gente? O tempo de contribuição é aquilo que você pagou para a Previdência Social, né? Todos nós precisamos. E aí eu quero esclarecer uma dúvida que chegou para mim, esse mês, esse mês que passou, chegou uma dúvida para mim. Um rapaz mandou um documento dele dizendo, doutora, eu trabalho desde 1982. Gente, 82 para cá... Tem tempo. Tem tempo, né? E eu quero saber qual é a minha aposentadoria, como eu vou me aposentar. Só que quando eu abri o KINIS dele, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, quando ele me mandou a carteira de trabalho dele, sabe o que eu vi? Gente, ele trabalhou 30 dias num determinado ano, num determinado mês. Aliás, 30 dias num determinado ano. Depois, no outro ano, ele não trabalhou de carteira assinada. Pronto, tem uma pergunta relacionada aqui. Se você trabalhou de carteira assinada por um tempo, aí parou. Aí se começou de novo, aí parou. Esses intervalos que você parou, se não foi por causa de auxílio ou algum benefício concedido pelo INSS, esse tempo não é computado. Então, você não pode dizer, eu comecei em 1982 e hoje eu já tenho quase 40 anos. Não, se houver vácuos, se houver intervalos onde não houve a efetiva contribuição, onde não houve o pagamento para a Previdência Social, infelizmente, não tem como requerer, Stefania. Tem que contar os dias que foram assinadas. Tem que contar os meses e os dias em que foram pagos e que você tinha um vínculo com a Previdência. Ô, Jamba, é uma coisa, viu? Então, imagina um cara que trabalha na construção civil, hoje ele está contratado por uma empreiteira, ele trabalha sete meses naquela empreiteira, terminou a obra, ele é desempregado. Aí ele passa um ano sem a carteira assinada. Aí ele volta, outro contrato de trabalho, ele passa um ano e meio, ótimo. Só vai contar sete meses com esse um ano e meio. E esse intervalo que ele ficou sem contribuir, não vai ser contado. Só se ele pagasse, né? Só se ele pagasse, Stefania, muito obrigada pela... Aí, ô, Stefania, você foi adentro. Muito bem, volta no caso desse cidadão. Esse cidadão passou sete meses empregado, carteira assinada, ficou desempregado. Aí, daqui a um ano e meio que ele vai arranjar emprego, o que ele faz nesse intervalo, para esse intervalo ser contado? Ele vai à Previdência Social, paga como facultativo desempregado. O desempregado, ele também pode pagar a Previdência Social, mas ele paga não como empregado, ele paga como facultativo, porque ele não tem a carteira assinada. E aí, no final, tem direito, né, doutora? Sim, a tudo, contanto que tem que ter esse vínculo, Stefania. Lembre-se, é como o seguro do seu carro. Estão perguntando aqui se pode pagar retroativo. Pode, pode pagar retroativo, mas é preciso ter um cuidado muito sério, porque existe a tal da carência. E pagando retroativamente, ainda hoje o STF está decidindo essa questão, se vale para a carência ou não. Então, não vale a pena alguém chegar e dizer, paga tudo atrasado. Não faça isso. Porque você pode pagar e perder teu dinheiro, tá? Doutora, quero saber se uma pessoa pensionista pelo marido falecido pode ser aposentada sem ter contribuído. É a Maria Lúcia de Timon que está nos assistindo também. Lúcia, se você é pensionista do seu marido, é porque ele tinha um vínculo com a Previdência e você era dependente dele. Por isso você está apto para receber a pessoa por morte. Agora, se você não tiver o seu próprio vínculo com a Previdência, infelizmente você não vai poder se aposentar, tá? Ela está perguntando quanto tempo ela pode receber a aposentadoria. Você precisa, no mínimo, de 15 anos de contribuição. Aí é onde as pessoas dizem, ah, mas 15 anos é muito. Eu não vou pagar 15 anos, é muito tempo. Então, comece a pagar, porque daqui para lá pode acontecer alguma coisa que antecipa a tua aposentadoria. Como Deus te livre de um acidente, Deus te livre de uma invalidez, você pode se aposentar. Pode sim, por favor. Pode sim. Eu trabalhei de carteira assinada até 2021. Em 2021 eu fiz o MEI. Eu pago o MEI. Continua, né? Continua. Você está vinculada à Previdência. Muito bem. A Maria falou que paga o MEI. O MEI é um modo de tirar as pessoas da informalidade, colocá-las dentro da Previdência Social. Elas têm todos os direitos e os benefícios que qualquer empregado comum tem, Maria. Você tem, certo? Então, vale a pena pagar. Continue pagando o seu MEI. E detalhe, gente, quem paga MEI, a Maria, ela é empreendedora. Ela paga como MEI. Ela só paga 5% de um salário mínimo. Já aí, outra pergunta relacionada a isso, doutora. Quanto que a pessoa paga? 5% de um salário mínimo. Então, a pessoa só fica desprotegida se quiser. Gente, eu vou dar um exemplo claro. É triste falar disso. Muito triste. Mas você viram esse acidente que teve agora com essas duas mulheres que morreram atropeladas? Você não viram? Imagina, aquelas duas mulheres que morreram, elas deixaram filhos pequenos, tá? Elas deixaram crianças. Se essas mulheres que faleceram agora, porque me veio à mente isso. Se elas faleceram e se elas tinham vínculo com a previdência, as filhinhas vão receber a pensão por morte da mamãe. Mas se elas não tivessem vínculo com a previdência, aquelas crianças vão ficar desamparadas. Não vão receber a pensão. Ah, mas é uma criança, a mãe morreu. A previdência não vai dar a pensão por morte pra ela? Não, não vai dar. Infelizmente não, tá? Gente, são tantas perguntas que a gente tem aqui relacionadas também a esse assunto, a esse tema, né? Nosso tempo já tá quase acabando, na verdade acabou. Mas a gente gosta sempre de trazer aqui informação pra você que nos acompanha, pra você que está sempre aqui querendo saber um pouco mais. Mas, doutora, só pra gente fechar aqui, né? Sim, Stephanie. Começando a pagar hoje a aposentadoria, mesmo sem ter trabalhado em nenhum lugar. Sim. Pode? A gente tem direito a alguma coisa? Pode e deve, Stephanie. Aquela pessoa que tá em casa, que nunca pagou a previdência. Aliás, sempre trabalhou, mas não pagou a previdência. Sempre trabalhou na informalidade, fazendo o bico chamado, tá? Tome a providência de ir no Sebrae, se você vende alguma coisa, abre o teu MEI. Vai no INSS, abre o teu MEI. Vai no site do empreendedor, abre o teu MEI. E começa a pagar. Se você é autônomo, mas não tem vínculo com nenhuma empresa, faça o teu MEI, pague o teu MEI. Isso é importante por quê? Lógico, gente, tô falando assim de maneira rápida, soberbada. Existe uma série de fatores positivos e existem alguns fatores negativos, que não cabe agora eu falar. Mas o importante é que você esteja vinculado à previdência social. Pra quê? Na hora que você precisar deste seguro, você esteja segurado. E, no caso, fechar a quantidade de tempo necessária, né? É, precisa carência. Tudo precisa de carência. Você fez um plano de saúde, na hora que você contrata, você não pode imediatamente fazer a cirurgia, né? No INSS é do mesmo jeito. Na hora que você ficha lá como INSS, você também não vai correr e requerer logo a tua aposentadoria. A não ser que seja por acidente, tá? Aí por acidente é possível. Tá aí, gente, doutora Adriana Carvalho. Sempre muito importante aqui pra gente, trazendo esclarecimentos pra nossos telespectadores, pros nossos amigos. Porque, na verdade, eu chamo de amigos, doutora Adriana, porque eles estão tão próximos da gente, né? Sim, sim. Sempre mandando mensagem, interagindo, que a gente sempre se sente, assim, próxima deles também. Com certeza. É impressionante. Gente, se você quiser saber mais, acessa lá o Instagram da doutora Adriana. Ela sempre dá uma explanada um pouco mais aprofundada lá no Instagram. E você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida também, tá certo? Tá aí a Adriana com Y. Tá? E você pode esclarecer sua dúvida, mandar sua pergunta, ou então com uma pessoa que você tenha mais aproximação. Mas resolve, não deixa pra depois não, porque é sempre muito importante a gente ter aí nossos problemas esclarecidos e resolvidos, né? Com certeza. Nossos direitos. O direito não socorre aos que dormem. Isso mesmo. Tá aí, doutora? Tudo de bom, Estafone, pra você. Tudo de bom. Até a próxima semana. Até a próxima. Nosso quadro, Café com Leia.